Nós começamos já um estudo sobre a mesa dos pães da proposição, que é Shurran Lechem Apanim, que seria a mesa dos pães que estão voltados para Deus. Panim significa rostos, faces, como nós já vimos, e os Lechamim, os pães, Lechem é pão, estão ali com seu número de 12 representando algo muito glorioso e fazendo uma conexão sobrenatural ali no Hakodes, que seria o lugar santo. Todo o Shabat, esses pães eram trocados. Você pode ver em Levítico 24, 5 ao 9, você vai ver especificamente como o sacerdócio, santo do Senhor, estava ali trabalhando e os sacerdotes comiam desses pães, que é uma simbologia preciosa, que estão nessa mesa. Nós estamos ainda analisando essa mesa parte por pães. Ainda falta muita coisa. Me acompanhe aqui, deixe um comentário, fale alguma coisa. Apoie esse trabalho para que ele possa ter alcance. E aí nós vamos ver esses 12 pães. E esses 12 pães estão simbolizando, como falei, muita coisa preciosa. E eles tinham um designer, para quem não conhece os pães, eles tinham um designer que eram voltados para cima, eram duas fileiras. Preste atenção, não estavam assim espalhados na mesa. Não, havia duas fileiras, como está escrito lá em Levítico 24. Olha o que diz aqui, Levítico 24. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um das quais será de duas dízimas de uma hefa. e porás em duas fileiras, seis em cada fileira. Seis em cada fileira. Então, tem muita gente inventando aí que os pães estão espalhados na mesa, simbolizando igualdade. Não, Senhor. Havia duas fileiras e seis pães em cada fileira, sobre a mesa de ouro, e estavam diante do Senhor. E sobre cada fileira havia incenso. Nós vamos ver ainda as bacias, tudo que estava ali, os pratos que estão ali, o incenso, para que servia todo isso? De uma riqueza sobrenatural. Mas temos aí os pães. Lechem, pão. Essa palavra aqui, lechem. Lechem, vou colocar em vermelho. Lechem. Lechem. Lechem é pão. Certo? Essa palavra pão surge, logicamente, depois da queda do Éden. Antigamente, ali no Éden, o homem e a mulher tinham sustentabilidade providenciada por Deus. No Gambé Éden, no jardim, eles viviam e tinham um ecossistema ali em glória e sobrenaturalidade, como eu tenho explicado. E eles viviam e tinham direito a desfrutar de todos os frutos ali. Agora, quando ele peca, diz, o suor da tua testa, agora você, da tua fronte, você vai ganhar o seu pão. Agora você vai ter que semear, você vai ter que plantar, você vai ter que moer o trigo, você vai ter que fazer o seu pão. Então, o pão passou a ser símbolo desse triturar, desse amassar, desse juízo de Deus. E o pão agora era com luta, com garra, com muita determinação, como é até os dias de hoje. Então, o pão simbolizou agora a questão luta, guerra. E, de fato, sempre quando houve lutas, as guerras que surgem, era domínio de territórios para onde os povos queriam direcionar a sua força para plantar, para, logicamente, desenvolver ali toda uma cultura para poder sobreviver e manter suas famílias. Então, as lutas eram pelo pão. E, justamente, preste atenção, já fiz um estudo sobre isso. Olha aqui, essa palavra aqui, lehim, está aqui nesse último termo aqui, que aqui é leilahem, leilahem, le-i-la-hem, que seria luta. Justamente aqui a palavra luta, essa palavra aqui é pão, as mesmas letras. Esse mesmo termo está na palavra luta, leilahem, 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 como se diz em português, mas é leilahem. Lutar, esse é o verbo lutar, guerreira. Então, o pão sempre estava ali nesse contexto de luta. Vamos lutar para quê? Para ganhar terra, para poder semear, para ter domínio. A economia girava na agricultura, na semeadura, pão. Está bom? Você sabe disso. Olha aqui, a palavra guerra, ao mesmo tempo, guerra. Milhamá. Milhamá. Milhamá é guerra. Todas as guerras giravam em torno do le-hem, que seria o pão. Aqui também está a palavra le-hem. Aqui, no meio. Lá-met, re-et. E aqui o mem não está sofito, porque aqui no meio o mem fica, o mem fica de outra forma. Essa forma é no meio, no final sofito, é final. Aparece assim, esse redondinho aqui. Então, aqui também está le-hem, que seria pão. Então, a palavra guerra significa essa disputa pelo pão. A palavra lutar também significa se mover pelo pão, guerrear pelo pão, lutar para sobreviver o pão. O pão era símbolo de sobrevivência. O pão passa a ser o símbolo de luta. O pão simboliza a disputa de territórios. Quanta coisa até hoje, de fato, é em busca da sobrevivência, da luta, de perseverar com sua ideologia, com sua cultura, enfim. E hoje, lógico, nas guerras mais modernas, há outros interesses. Porém, está voltando novamente a terra. Preste atenção. Daqui para frente, haverão grandes guerras, justamente por domínio de territórios para plantar, para sobreviver, porque começa mundialmente e apocalipsicamente uma grande crise na questão de pão, de alimento. Há muita gente na terra, muitos bilhões disputando por pão. E começa novamente. Começa todos esses milhares de anos, passamos, e volta novamente. Gente, é uma era onde se disputará o pão, a guerra pelo pão. A noite que eu estou te falando. Pesquise sobre isso e você vai ver a luta pelo pão. Então, o pão sempre foi símbolo de disputa, de guerra, de divisão. Agora, Deus está falando, coloque 12 pães. Por quê? Porque eu vou trazer uma conexão. Ele está dizendo, a minha essência, o meu poder, a minha palavra, a Torá, vai ser simbolizada pelo pão. A nutrição que eu vou dar vai ser através da conexão. Então, ali o pão que estava nessa mesa, em 12 fileiras, que estavam, perdão, em duas fileiras, cada uma de seis, 12 ali, torres levantadas com pães, estavam simbolizando a conexão, a conexão. Por que duas fileiras? Uma fileira está simbolizando a humanidade, a falha do homem. Por isso, o número seis, X, sempre vai ser o número de imperfeição. Duas fileiras de seis. Nós somos imperfeitos na nossa humanidade, nós somos imperfeitos na nossa estrutura até física. Há imperfeições. O homem caído é imperfeito duas vezes, tanto na sua natureza humana, na sua forma de ser, até fisicamente. Eu sempre digo que, depois da queda, todas as deformações que possam haver. Porque há tantas etnias que vêm surgindo na raça humana, tantas coisas que vão surgindo. As pessoas me perguntam, meu Deus, como que pode nascer uma pessoa desse jeito, do outro jeito? De onde surgiram tantas etnias? De onde surgiram tantas formas diferentes? Isso é produto da queda do homem. Da queda do homem. Então, o homem caído, ele não interessa a cor vermelha, azul, amarela, não interessa a cor que ele é, branca, rosa, não interessa. Todos eles estão na sua condição de homem caído. Todos os problemas genéticos, deformações do corpo, tudo isso é o problema da queda. Então, esse número seis está representando, o chefe está representando ali a falha e a humanidade, tanto física como também a condição falha espiritual e emocional do homem. Existe sempre uma dualidade de um homem, tanto na sua emoção e fisicamente. E aí é onde vem a conexão do espiritual. Nós temos um corpo e temos uma alma, mas temos uma conexão espiritual. E essa conexão espiritual dá o ruar, dá a essência daquilo que esse espírito, esse sopro de Deus em nós, para se formar essa pessoa, esse nefes, uma alma que agora se conecta com o Criador. Então, nós temos aqui a mesa com essas duas fileiras de pães. E o próprio pão, ali, logicamente, que é até agora motivo de guerra, guerra, luta, o pão aqui, Deus está falando, ele tem que ter panim, suas faces, os pães da proposição, que seria lehen apanim, que seria os pães que estão com suas faces voltadas, na sua imperfeição, na sua dificuldade, como é guerra. Agora, tem que se voltar para o Eterno, tem que olhar para cima, tem que estar exposto para receber o divino, receber a conexão do céu. Então, é uma simbologia. Por que doze? Porque, logicamente, representa os doze filhos de Jacob, as doze tribos estão ali representadas. Então, isso é algo muito glorioso. Então, na mesa ali havia uma conexão, por isso que havia incenso, havia uma conexão espiritual ali de adoração, de devoção. Em outras palavras, o ser humano, com suas guerras, com suas batalhas, com sua falha, com sua limitação, duas fileiras de seis, está representando essa dualidade do homem falho, em todos os sentidos físico, emocional, espiritual, e agora, que precisa se conectar com o Eterno. Em todas as suas falhas, em todas as minhas falhas, em todas as minhas limitações, há uma chance de voltar o rosto para Deus, olhar para cima, olhar para cima e buscar algo sobrenatural e superior. Qualquer erro, falha, limitação que você possa ter, herdada pela sua família, herdada geneticamente, você tem a chance de se conectar com o Eterno. Então, o que era motivo de desprezo, de destruição, de guerra, passa a ser o pão, passa a ser a conexão com o sobrenatural. É por isso que o próprio Yeshua, alegoricamente, nessa metáfora, lhe diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão, eu sou o pão, ou seja, eu estou vindo como pão para quebrar a maldição das guerras, quebrar a maldição da limitação e da falha do homem, e ele vem com o pão vivo que desceu do céu. Já tinha enviado a sua palavra, a Torá, a Torá já é a palavra de Deus, todos os escritos sagrados é a palavra de Deus. Isso reconhecido desde Berishita até Malaquias, para os judeus, e agora vem abrir Hadashah, a palavra é o pão vivo. É o pão vivo. O que já estava escrito antes de Yeshua encarnar, já era a conexão da sua palavra, porque aí que está a conexão, aí que está o pão, aí que está a nutrição, aí que está a revelação, aí que está a ministração do céu para alguém que olhe para cima com esse pão e se volte para ele. Agora, Cristo veio, quem o recebeu, bem-aventurado quem o recebeu e a todos, quantos o receberam, deu-lhes potestade, agora serem chamados filhos de Deus. Então, ali é a mesa da reconciliação, porque mesa, Shulham, é o lugar da reconciliação. Lembra que eu fiz o estudo da porta, mesa e cama? E a mesa, justamente, veja nos estudos anteriores, é o lugar da comunhão, é o lugar da reconexão, é o lugar da alimentação, é o lugar da nutrição. Então, Cristo é esse pão. E esse pão estava, logicamente, representando a divindade sobrenatural se conectando com o homem. E o número 12 está trazendo a ideia das 12 tribos, da organização e do governo sobrenatural de Deus. Está escrito aqui, que é Esteem, esteem, esrê, esrê. Isso aqui é 12, 12. Esteem, esrê. Aqui não é xin, aqui é sin, então. Esteem, esrê. Arata, esrê, esteme, esrê. Shalosh, esrê, arba, esrê, hamish, esrê, shet, esrê, 16, 17. aí estamos falando de 18 e 20 aí vai continuar todos esses números tem uma simologia tremenda do céu então este é o 12 é o governo sobrenatural o governo sobrenatural é o domínio sobrenatural de Deus não podemos mistificar esses números isso é só uma simbologia, porque já houve muita moda, G12 modelo dos 12, não sei do que dos 12 e a igreja ficou bitolada nisso e tanta coisa que nós entramos nessa onda, mas por isso é bom ter a revelação do Espírito e a palavra, porque você volta à verdade você volta ao eixo na revelação do Espírito Santo essas modas de 12, mistificação de 12, 12, 12 dominou no mundo isso passa, essa onda passa mas lógico, a revelação é essa só que nós não podemos nos bitolar com essas ideias porque isso logicamente tem uma simbologia espiritual isso simboliza que Deus está implantando o seu governo essa mesa tem 12 pães um governo sobrenatural Cristo quando veio como pão do céu está trazendo a estrutura de um reino o reino do céu chegou até vós então essa é a conexão de um governo sobrenatural de Amelé Amelé o rei dos reis esse rei quer governar a sua vida não é pra idolatrar o 12 não é pra ficar mitolado com 12 12 não é pra entender que é um governo sobrenatural você vai ver 12 de Gênesis até Apocalipse você vai ver 12 porque de fato é uma simbologia é uma simbologia espiritual e lógico é a base de tudo essa simbologia o governo sobrenatural é a base de tudo você vai ver os 12 as 12 tribos e temos também 12 apóstolos apóstolos aí muita gente diz aqui que somente existem 12 apóstolos mas nada não eu refuto essa ideia sempre quando do estudo eu digo aonde está escrito alguém por favor me fale escreva aí no comentário aonde está o versículo que diz eu nunca mais separarei ao ministério ungirei como se diz apóstolos nunca mais os apóstolos desaparecerão primeiro isso é uma afirmação medieval da igreja romana a igreja romana aboliu matou prendeu decapitou os apóstolos por quê? porque ela queria implantar o papado você pode estudar a história a igreja romana acabou acabou com todos que seguiram depois primeiro Roma Roma porque tudo que é Roma é maligno é pagão matou os apóstolos e perseguiu os apóstolos do Senhor certo? estou falando a não ser João embora exilado também por Roma mas não foi morto mas todos foram mortos terrivelmente certo? só que depois continuam continuaram os apóstolos só que a igreja romana com Constantino aliado se levanta para combater o apostolado e falar em apóstolo é da coisa horrível porque porque politicamente Constantino pensa malando malando vezes malando levanta o papado e a igreja planta o papado onde está na bíblia o papado me diga por favor alguém me explica onde está nas sagradas escrituras o papado onde Cristo falou de papado onde os patriarcas falam de papado isso não existe tá bom? então para implantar a política maligna maquiavélica do papado se matam e vão se extirpando os apóstolos então atenção a igreja reformada atenção reformada ele tem uma herança não posso dizer que é benigna é maldita uma maldita herança dada pela igreja romana como há muita herança nos reformados de abolir e detestar a imagem de que Deus pode ter levantado apóstolos os doze apóstolos por quê? porque é uma herança maligna que não existe mais apostolado não existe mais apostolado só existe papado tá entendendo? então a igreja reformada adequou essa ideia aos dias de hoje ao ponto de falar não existe mais apostolado isso é heresia onde está escrito na bíblia isso? que apostolado heresia meu Deus assim como há outras coisas que os reformados têm herdando da igreja romana costume romano por exemplo o ato de batizar bebês aonde está na bíblia que se batiza bebê? estou indo para outro tema para dar uma clareza aonde está na bíblia esse batismo é arrependimento e a consciência de perdão de pecados que eu preciso além disso eu preciso mergulhar sepultado e nascer novamente em Cristo simbolicamente nas águas batismais e até o Cristo o nosso Cristo só se batizou adulto com 30 anos de idade pelo amor de Deus gente não vou fazer bagunça então eu provo que houve mais apóstolos agora o índice me prove então eu provo biblicamente porque eu não posso te provar com outra coisa com argumentos históricos a não ser com palavra de Deus primeiro lugar em Atos Atos 13 Atos 13 Atos 13 versículos 2 e 3 diz claramente vou anotar aqui Atos 13 2 e 3 diz assim que o Espírito Santo disse separai-me a Barnabé e Saulo dois apóstolos separai-me para o ministério até então não eram apóstolos separai-me para o ministério qual ministério? para a obra ele impuseram as mãos e os separaram para o ministério certo? a pergunta é qual ministério? está em Atos 14 14 Atos 14 14 está escrito e os apóstolos Barnabé e Saulo agora me diga quando é que Barnabé andou com Jesus? então temos mais dois apóstolos porque Saulo também não andou com Jesus embora foi chamado por Jesus então temos mais dois apóstolos então eu quero te dizer uma coisa existe uma base um fundamento fundamento apostólico isso eu não acredito em cobertura apostólica são essas modas que vão sujando a imagem de apóstolo porque existe o fundamento apostólico que são doze homens porque eles andaram com Jesus aprenderam a doutrina com Jesus e eu sei que existe esses doze representando até no céu em Apocalipse 21 14 aparece o fundamento dos doze apóstolos claro Paulo fala desse fundamento repito apóstolo não é cobertura é fundamento e esse fundamento é aquilo que os doze homens que andaram com Jesus viram vivenciaram aprenderam e transmitiram como fundamento como doutrina lógico que essa é a base agora uma base é para quê? para ficar esquecida? não esse fundamento é para que haja mais mais edificação para que haja mais estrutura então isso se projeta aos cinco ministériais segundo Efésios 4 e o próprio Paulo diz uns para apóstolos profetas evangelistas pastores e mestres então esse doze está em Israel é simbologia de um governo tanto das doze tribos como para nós na igreja o fundamento apostólico outra ideia já temos mais dois apóstolos dos doze temos mais dois doze mais dois dá catorze em Romanos 16 7 olha o que diz Romanos Romanos 16 7 Paulo está saudando muita gente no último capítulo de Romanos e ele diz e fala sobre Andrônico e Júnias é isso Andrônico e Júnias é destacáveis apóstolos apóstolos que se destacaram peraí Andrônico e Júnias são apóstolos e aí Andrônico e Júnias não são nem nomes em hebraico não eram judeus eram de Roma Andrônico e Júnias não são nomes em hebraico então temos mais dois que se destacam como apóstolos leia lá então se temos catorze temos mais dois dezesseis apóstolos meu Deus em Galatas 1.19 vou anotar aqui Galatas dá pra ler aqui Galatas 1.19 dá pra ler Galatas 1.19 se não dá anote aí Galatas 1.19 Paulo diz que ele subiu para Jerusalém e não viu nenhum dos apóstolos por quê? porque já tinham se espalhado a não ser que apóstolo ele viu? o irmão de Jesus Jacob irmão de Jesus mas pera lá pera lá pera lá se há doze apóstolos somente e entre os doze apóstolos há dois Jacob dois Tiago um filho de Zebedeu que era irmão de João também os filhos de Zebedeu e temos filho de Alfeu temos dois Tiago que eram apóstolos dos doze filho de Alfeu e filho de Zebedeu o que o irmão Jacob irmão de Jesus você pode provar historicamente que esse Jacob se tornou um apóstolo e foi irmão de Jesus inclusive escreveu a epístola de Tiago atenção a epístola de Tiago não foi nem filho de Alfeu nem filho de Zebedeu que escreveu dos doze apóstolos mas foi irmão do Senhor irmão carnal filho de José e Maria então nós temos aí mais um apóstolo como que fica inclusive o Judas que escreveu a epístola de Judas antes do apocalipse Judas é irmão de Jesus também não é nem Judas Escariotes não é nem Judas Tadeu que eram dois apóstolos um deles se matou traiu Jesus se matou certo o qual substituiu o Matias então nós vemos mais apóstolos escrevendo e mais apóstolos sendo projetados por uma base qual é a base? está em Mishrae essa é a base doze é uma base que vai projetar só que essa base não vai projetar só não vai projetar só vou dar uma ideia aqui vou apagar aqui está em Mishrae ó esta base aqui esta base apostólica está em Mishrae tanto que se representa o governo sobrenatural vai projetar a igreja um para apóstolos outros para profetas profetas outros evangelistas pastores e mestres e leia mestres leia lá Efésios capítulo 4 você vai ver ali como esses são levantados por dom de Deus como ministério para edificação da igreja então a mesa dos pais esses doze estão representando algo glorioso do governo tanto das tribos doze tribos como também para nós como igreja os doze apostólicos que são base são base são base são base então você não pode se confundir tudo que eu estou provando aqui é segundo a Bíblia se você discorda me apresente algum versículo que diga não existem mais apóstolos agora eu sempre pergunto você conhece algum missionário sim conheço e é lícito fazer missões claro que é lícito principalmente reformistas me dizem eles me dizem sim é lícito eu conheço muitos missionários tua igreja envia missionários claro e aonde está o título missionário aonde está o ministério missionário na Bíblia me mostre não existe a palavra missionário então o missionário é o apóstolo agora é lógico que existem maus exemplos desses apóstolos que existem apóstolos de grife que andam carregando ouro bótons de ouro com capa de neon andam de jato e gostam de ir para Dubai para comprar ouro está cheio de apóstolos desse tipo por isso são falsos apóstolos esses apóstolos de grife cujas esposas andam carregando bolsas de grife de 10 mil de 20 mil de 30 mil reais andam de limusine ostentando a cambada de cães gulosos existe claro que existe existe esse tipo de cambada do inferno que se diz apóstolo e apóstolo coisa nenhuma agora como também existem falsos apóstolos existem falsos pastores pastores gananciosos cães gulosos que estão aí só devorando e dando uma de estrela de Hollywood como também existem falsos profetas como também existem falsos mestres e tanta coisa falsa existe falsa igreja falso evangelho falsa doutrina tudo tem falso por quê? porque ainda existe está vigente porque existem ainda verdadeiros apóstolos existem verdadeiros pastores os apóstolos são os missionários que saem para o campo que saem para o campo esse é o ídia porque a palavra apóstola é ídia então esse fundamento dos doze pães é a ligação que te tira de uma guerra de uma 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 desestrutura espiritual emocional social em todo sentido e ali nessa mesa há uma conexão santa onde você é apresentado um fundamento repito das doze tribos para nós doze apóstolos para que possamos nos voltar para Deus para que a igreja em Israel era no passado agora a igreja seja edificada em comunhão nessa mesa aleluia meu Deus quer não entender isso aqui meu irmão ou lhe falta alguma coisa então gente não se confunda não se confunda esse fundamento apostólico continua esse fundamento santo continua esse fundamento glorioso continua e esse mistério de conexão sobrenatural continua os pais voltados para cima estão dando uma abertura santa de conexão e você precisa se conectar não entra em qualquer conversa tantas modas que surgem e tantos maus exemplos sim sim eu concordo que há muita gente fazendo aberrações coisas loucas mas vamos voltar à doutrina vamos voltar à mesa vamos voltar à comunhão vamos voltar eu já passei por tantas modalidades meu irmão e Deus falou sai disso sai disso eu não te chamei para isso volta a santa doutrina eu te chamei para a santa doutrina o espírito tem me guiado para muitas coisas através do jejum da oração por quê? porque há muita gente que se perdeu se bitolou com coisa que não tem nada a ver e isso está cheio na igreja então voltemos a essa ciência do governo sobrenatural repito lá em Apocalipse você vai ver muito 12 24 anciãos ali tem os 12 mais 12 você vai ver toda essa representação de uma forma gloriosa num governo sobrenatural que é o seu reino isso aqui esse sistema é o reino reino por isso eu não prego placa de igreja eu prego o reino esse governo sobrenatural essa base esse fundamento apostólico a essência do seu reino em nós esses pais simbolizam uma conexão com esse reino e onde eu estou onde eu vivo onde eu ando na minha casa nas minhas finanças na minha família em tudo eu tenho que trazer a excelência do reino que estamos trabalhando para isso estamos estamos implantando isso estamos isso é o que esses pais estão querendo dizer meu Deus há tanta coisa dessa mesa e creio que Deus vai nos levando para essa perfeição para que possamos crescer na graça do eterno Deus te abençoe deixe um comentário quero falar com você um abraço em nome de Yeshua Música